A comissão do campus vai receber inscrições dos projetos no IFETEC até o dia 31 de maio. Este ano, aceitará qualquer projeto inovador desenvolvido no campus. Dúvidas? Se seu projeto se encaixa no tema da feira, podem ser sanadas por e-mail com o professor Felipe Teixeira. felipe.teixeira.ifbr.edu.br A chamada distribuirá R$ 5 mil entre os projetos selecionados dentro do campus. É um evento desafiador e de muito conhecimento para todos. O IFETEC deste ano, além de apresentar os projetos inovadores desenvolvidos no IFPR Campus Palmas pelos seus cursos de graduação e técnico integrado ao ensino médio, vai estar realizando e oferecendo atividades como minicursos e oficinas que incentivem a inovação, seja ela no meio acadêmico ou na sociedade em geral. Essas atividades e esses projetos vão estar sendo realizados e expostos no IFPR Campus Palmas no dia 24 de agosto. Essa data podendo ser modificada dependendo das condições até lá. O evento vai ser aberto para toda a comunidade, então estão todos convidados a vir prestigiar o evento. É uma feira de inovação tecnológica do IFPR de Palmas. Que proporciona um espaço de exposição de protótipos e modelos desenvolvidos no campus. Assim, o objetivo da feira é incentivar e expor projetos que desenvolvem inovação, por meio de auxílio financeiro, estimulando a cultura de inovação do campus. Até o momento, ocorreram três edições do evento, com projetos em diversas áreas. Dentre elas, sistemas de informação, agronomia, farmácia, alimentos e ensino de línguas e ciências. Esse evento trouxe muitos benefícios, tais como o depósito de seis patentes e importantes parcerias. No site palmas.ifbr.edu.br está o edital da feira.